E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Irritato Gamer e hoje estamos aqui para mais uma gameplay sim, dessa vez é de uma DLC feita pelo Compicraft, né, tá aqui escrito, chamada Klaus, que é uma DLC muito da hora, até saiu recentemente, então, sem mais enrolação, bota a intro sim, esse canal tem intro agora, é tos, vambora! Solta intro aí! Antes dessa intro maravilhosa, a gente vai finalmente embarcar nossa aventura de dinossauros, mas antes disso, vocês devem estar se perguntando, como é que se consegue essa skin linda do Nigel Marvin? Então, Telecurso 2000 aqui, né, vocês vão aqui onde ficam as skins, vocês vão no cabide, e vai ter aqui um pack de graça e Klaus. Mano, olha, olha a quantidade de skin que tem aqui, isso é simplesmente maravilhoso. Então, meus caros, agora que eu já mostrei como conseguir a skin do Nigel Marvin, tá na hora de embarcar na nossa maior aventura de dinossauros de todos os tempos. Mas antes, deixa eu soltar aqui um pequeno corte. Pronto, voltei. Então, agora, vamos embarcar na nossa aventura de dinossauros. Em 3, 2, 1, let's go! Welcome to Cretaceous Mongolia. I'm Nigel Marvin, and I'll be taking you on a tour around the ecosystems of the late Cretaceous, Nemect, Burangoyot, and Jadokita formations. The surrounding landscape is what Mongolia looked like just over 70 million years ago. The deserts appear fairly similar to present-day Mongolia, but there are also lush jungles and swamplands to explore. And, of course, all around you'll be able to find prehistoric life, including dinosaurs. Use the camera to take photos and add spaces to your log. The electronic field guide can be used to view your discoveries. Use the compass to find your way back to base. This map is sure to come in handy while exploring the surrounding landscape. Unlock vehicles and equipment to aid exploration by discovering more creatures and completing challenges. Time Traveller Discover a creature to earn the adventurer achievement in order to equip yourself with some binoculars to aid exploration. Discover 50 creatures to earn the dinosaur safari achievement and unlock the spotting scope. Start travelling around to earn the off-road achievement in order to unlock some vehicles. Take a water sample with the petri dish to earn the marine biologist achievement. This will allow you to unlock the rubber dinghy. Discover a pterosaur in order to earn the air support achievement, unlocking methods to soar in the skies with them. If a calculated risk goes wrong, manage to escape in order to unlock the too close for comfort achievement. The rewards will keep you safe most of the time. Discover three herbivorous dinosaurs to earn the botanist achievement in order to equip yourself with tools which will help you inspect different plants. Can you discover everything in your field guide and become a time traveling zoologist? Always remember to pack snacks when exploring. So, it's now that we start our adventure. After this introduction of Nigel Margin, now we will finally be able to play Klaus. So, let's just pick up a sandwich. And... Now it's the time. Now it's the time. Hmm, look at that. There's a lot of fish to me. But it's... So, let's start by trying to find some fish. Okay, there's some fish that are not very familiar with. Because I've seen people playing this DLC. And there's some fish that I've known very well. Even... Anyway. So, let's go here. Let's go here. Let's go here. Because I think it's good to start with them. Nope. No, no, no. So, let's go. Let's go here. Man, where are you? Brilliant! You've unlocked the off-road achievement. Head back to Base Camp to collect your reward. A gente já conseguiu desbloquear os carros. Porque eu ando muito. Mas muito, nego. Ai, 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 ai. Tá, meu. Já tô sendo atacado, pô. De novo, mano. Já começamos bem, hein. Deixa eu... Correr. 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 E pronto. Acho que esse bicho já não... Não me vê mais, né? Viu? Não sei nem mais. Pronto. Já não quer mais me atacar, eu acho. Esse é um oviraptosaur, nome como Oxoco. Named Egg Thieves, DX Oviraptos. Oviraptos. zeggen dissons bons maturos. Oviraptos. Bem feito! Você já deslocou o Acredito de Aventura. Volte para o Base Camp para coletar sua recompensa. Excelente coisa! Você já deslocou o Acredito de Aventura de Aventura. O Acredito de Aventura de Aventura é Bougan Batar. Antes da idade de dinos, os ancestros de sinapsedos dos mamães regalaram o mundo terrestre. Mas durante a Permian mass extinção, a maioria dos proto-mamães morreram. Algunos sobrevivores evoluíram em os mamães que sabemos hoje. O seu sangue era warm, eles produziam milho, e eles deram nascimento de jovens vivos. Portanto, ao mesmo tempo, os dinos haviam evoluído e estavam rapidamente diversificando. Os mamães seriam presos para as sombras por mais de 100 milhões de anos. Então, praticamente aqui ele fala sobre os mamíferos. Antes ele falou sobre o Oviraptor, né? Que o fato do Oviraptor não ser um ladrão porque acharam com os ovos no fóssil do Oviraptor, que vai estar aparecendo aí na tela, eram de Protoceratops. Mas só que descobriram que os ovos eram do Oviraptor. E o Oviraptor morreu protegendo seus ovos. Press F to respect the Oviraptor. Vou tirar foto desse bichinho aqui só para depois ir dormir e amanhecer e deixar para parte do Oviraptor. Ok, tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, mas já voltamos. Então... O Oviraptor é um tipo de Oviraptor. Oviraptor é um tipo de Oviraptor. Descendentes de Dromaeosaurs, similar to Velociraptor, Oviraptor, o Oviraptor, Oviraptor é um tipo de Oviraptor. Alguns especulam que eles possam ser capazes de nadar. Isto foi sugestido por algumas das suas features, fortemente ressemblando ao Oviraptor. A sua forma certamente me lembra de um Oviraptor. Então, a gente descobriu um Ouscarraptorinho. Porque Ouscarraptorinho são um gênero de Dromaeossauros que poderiam ter hábitos semi-aquáticos. O mais recente e descoberto foi o Natovenata. Mas tem muitos outros aí que a gente pode descobrir. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. E até mais. Tchau!